Música Tá aí o e cor só o nosso, e com o nosso tá preciado Vou escutar de nós, só um típico trece Se nos toca um vals, algum tá preciê Se nos toca uma durca, dança fruta que dá baixe Pero se vou tocar um soca, tu renneta valíê Anto nanta duvida, ribetumba de corso Anto nanta duvida, ribetumba de corso Tumba! Música Tá aí o e cor só o nosso, e com o nosso tá preciado Vou escutar de nós, só um típico trece Se nos toca um vals, algum tá preciê Se nos toca uma durca, dança fruta que dá baixe Pero se vou tocar um soca, tu renneta valíê Anto nanta duvida, ribetumba de corso Anto nanta duvida, ribetumba de corso Diz como monta apreciê, tumba Tadi no sentar, tumba Como monta apreciê, tumba E o cachorro botar, tumba Baila tumba, baila tumba Baila tumba, sou a ketubai Baila tumba, pais, tesor imad段 Baile tumba, atabuta vale a tumba Baila tumba A tabuta goza tumba Baila tumba, baila tumba Baila tumba, soy a ketubai Baila tumba, sert obaliê da parte nosso dureza. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal